Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Foi realizado neste domingo 3 de dezembro na Praça Central de Itapes, mais uma edição do Brick na Praça. O evento contou com belas exposições do mercado público de Itapes, com a venda de artesanatos, doces e alimentos feitos pelos integrantes da agricultura familiar, além de diversas outras atividades com venda de roupas e imóveis usados. Durante o evento foi realizado no sábado a feira de carros usados em parceria com concessionárias e revendedores do município. Música 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 Música